A intimação é feita pelo Diário da Justiça, como regra. Não fica se patinando, procurando a intimação do devedor na casa dele. Como regra, a intimação para cumprir a sentença é feita pelo Diário da Justiça na pessoa do advogado constituído. Mas também pode ser feita por carta, com AR, quando o requerido, o condenado, é assistido pela Defensoria Pública ou se ele não tiver mais procurador constituído no processo. Tem muito devedor que faz isso. Sai a sentença desfavorável, ele já desconstitui o advogado. Só para dar mais trabalho na execução. Eu vou te ensinar um pulo do gato aqui, que você nunca mais vai sofrer com isso, tá bom? A lei também fala que essa intimação pode ser por meio eletrônico. No caso do artigo 246, parágrafo único do Código de Processo Civil, quando não tiver procurador constituído nos autos. Esse artigo 246 fala das microempresas, das empresas de pequeno porte, das empresas públicas, né? Quando elas são obrigadas a manter um cadastro no sistema eletrônico. Isso, meus amigos, não está funcionando, tá? Até hoje não funcionou no nosso Brasil. As empresas terem que manter um cadastro eletrônico junto ao Poder Judiciário para que essa intimação aconteça eletronicamente. Isso ainda não funciona, então a intimação vai ser feita ou por AER ou pelo advogado, quando tiver advogado, tá bom? E se o réu tiver sido rebel na fase de conhecimento? Aí, o inciso VI fala que a intimação, para cumprir a decisão, tem que ser por edital. Veja, olha que besteira da lei, né? O réu já foi citado por edital na fase de conhecimento. Não apareceu. Saiu a sentença. Agora você vai fazer uma intimação por edital. Quem lê edital? Por favor, fala pra mim se tem alguém aqui que lê edital. Tem alguém aqui que para pra ler edital pra ver. Deixa eu ver se vai ter uma intimação pra mim aí em algum edital. Ninguém, meus amigos, lê edital. Eu tenho certeza que esse é o comportamento generalizado. Então, é um excesso de cautela da lei. Mas olha aqui que importante. O importante do que eu tô falando tá aqui no parágrafo terceiro desse dispositivo. Ele diz assim, ó. Na hipótese do parágrafo segundo, inciso 2 e 3, considera-se realizada a intimação para cumprir a sentença quando o devedor tiver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo. Olha que importante. Então, lá na fase de conhecimento, o réu informa na conteminação que ele para na rua X. Chega na fase de cumprimento de sentença, ele não tem mais advogado no processo, você manda um AR pra casa dele pra intimar ele pra cumprir a sentença, e volta o AR dizendo mudou-se. Aí o juiz vai te intimar pra que você informe o novo endereço do requerido. E você vai falar, não, excelência. Aqui, ó. Parágrafo terceiro do artigo 513 do Código de Processo Civil. Diz o seguinte. Que se eu for intimar um réu na casa dele por AR, e ele não for encontrado, e ele não comunicou o novo endereço, considera-se realizada a intimação. Presta atenção, porque tem muito juiz que passa por cima disso. Volta o AR sem conseguir a intimação, o juiz já manda intimar a parte pra que ela forneça o novo endereço. Isso, meus amigos, demora seis meses o processo. Só nesse vai e vem. Você não vai mais deixar isso acontecer. Vamos repetir, então? A parte requerida tem um endereço na fase de conhecimento. Quando vai começar o cumprimento de sentença, manda-se um AR pra esse endereço, e a parte não é encontrada. Tá escrito lá, mudou-se. E aí, o juiz te intima pra fornecer o novo endereço. Você vai falar, não, excelência. De acordo com o artigo 513, parágrafo terceiro, quando a parte se muda e não fornece nos autos o novo endereço, considera-se realizada a intimação. Então, a partir do momento que o AR voltar pro processo, conta-se lá o prazo de 15 dias e se aplica a multa. É muito importante que você se atente a isso. Agora, essa regra aqui, se o cumprimento de sentença for iniciado somente após um ano do trânsito em julgado, há uma pequena diferença. O artigo 513, parágrafo quarto, fala assim. Se o requerimento a que se refere, parágrafo primeiro, que é o requerimento do cumprimento de sentença, for formulado após um ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor por meio de carta com aviso de recebimento. O que a lei está dizendo? Imagina, houve o trânsito em julgado de uma condenação. O autor deixou passar um ano e pediu o cumprimento de sentença. Muito provavelmente, o advogado não está mais defendendo os interesses do cliente. Por isso que a intimação não se faz na pessoa do advogado. Se você, então, toda vez que você for entrar com pedido de cumprimento de sentença, e você ver que o trânsito em julgado aconteceu há mais de um ano, você vai pedir que a intimação para cumprir a sentença seja feita por AE, e não na pessoa do advogado. E, ó, muitos cartórios erram, tá? Já colocam no automático e já faz a intimação para cumprir a sentença na pessoa do advogado. E aí o requerido esperto fica quietinho, porque lá na frente ele consegue anular tudo. Então, você que está assistindo, já sabe, você vai cuidar para que se o cumprimento de sentença for iniciado um ano depois do trânsito em julgado, você vai pedir para que a intimação do requerido se faça por AR, e não através do advogado.